Um minuto. Tem? Certa vez num bar da Rússia, um grupo de amigos estavam bebendo vodka e expressando o seu amor e consideração pelo czar. Um deles se levantou e cheio de confiança disse, batendo na mesa, se eu tivesse um palácio luxuoso, eu daria pro czar. Os amigos olharam e falaram, é? E se você tivesse uma carruagem, você daria pro czar? E ele, claro que sim. E se você tivesse uma fazenda cheia de animais, você daria pro czar? E ele, claro que daria, tudo pela majestade, tudo pelo czar. Até que um olhou pra ele e disse, e essas duas galinhas aí, você daria pro czar? Falou, essas galinhas não, porque elas são minhas. É muito fácil se comprometer na teoria. A Torá diz, A nossa fala não é brincadeira, ela é sagrada. Já pensou nisso?